A CIDADE DE A CIDADE DE A CIDADE DE MAPO A CIDADE DE A CIDADE DE MAPO Comecei por estudar o sorriso de uma mulher, amigurada, que eu considerava, na altura, que a minha mulher tinha um sorriso completamente diferente de todas as outras. Depois, com o afastamento, é que eu cheguei à triste conclusão científica de que, afinal, o sorriso da minha mulher é exatamente igual ao das outras mulheres. Eu estudei o sorriso desde o nascimento, desde a primeira infância, a adolescência, adultez, isso e na morte. E agora, nesta altura, estou a estudar o sorriso no feto humano. Da mesma forma que faz o ADN, tem marcadores. Nós também temos marcadores de identificação da expressão facial da emoção, que são 44 as unidades, e que se ensina. Por isso é que nós criamos na universidade a primeira pós-graduação em expressão facial da emoção, que é um curso único no mundo do ponto de vista universitário. E aí ensinamos como se identificam as aulas, chamadas action units, as unidades de ação, para identificar determinado comportamento facial. E às vezes não é fácil analisar a expressão facial. Eu costumo dizer também que o sorriso não deve ser pedido. O sorriso deve ser dado. E se for dado, é verdadeiro. O pedido é falso. Nós temos de terem atenção que, destas emoções básicas, depois passamos para as outras emoções. E depois temos uma área, que é uma área muito interessante de discurso, que é a microexpressão. A face é a nossa identidade. Mas é parte do corpo que nós mais mostramos durante a vida. E, portanto, não podemos contê-la, tirando algumas culturas. Não podemos contê-la. Obrigado. 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 Obrigado.